Chegou a hora, solta o som E eu vou voltar para o lugar onde eu perguntei Todo mundo poderia romper o meu coração Mas eu tento meu melhor para não se separar E eu fico difícil de deixar de ir A lembra me mantém juntos Eu fico até o final, sem pressão Sem pressão E eu fico difícil de dizer não Para os que querem algo melhor Para os que nunca dizem nunca Você será meu prazer Eu não tenho nada para se preocupar Porque onde as pessoas vive, sempre há amor Eu conheço as respostas Eu conheço as respostas no meu coração Então eu vou tentar o meu melhor Não se separar Eu vou tentar o meu coração No pressure End of fun and hard to say no To the ones who want something better To the ones who now say never Will you be my pleasure? I want you 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 I know the answers in my heart I know the answers in my heart And I find it hard to let go Memories keep me together But I fight till the end No pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Will you be my pleasure?